Música Homenagem a uma mulher Saiba minha linda que você é o ser que completa a criação de Deus E nós temos o privilégio de receber do Criador esse sublime presente A companheira, a mãe, a esposa Honra a sua esposa, homem Pois ela lhe foi concedida por Deus Parabéns pelo seu dia, mulher Parabéns